BATI O PÉ Mas olha o que acontece Quando a gente bebe Engarrafa na mão, orgulho no chão Hoje a saideira vai ser lá no seu colchão Engarrafa na mão, orgulho no chão Hoje a saideira vai ser lá no seu colchão Engarrafa na mão, orgulho no chão Hoje a saideira vai ser lá no seu colchão Engarrafa na mão, orgulho no chão Hoje a saideira vai ser lá no seu colchão Tá prometido evitar de tocar no seu nome Dizer não quando bate saudade E não te atender nunca mais Mas olha o que acontece Sabe quando? Quando a gente bebe Engarrafa na mão, orgulho no chão Hoje a saideira vai ser lá no seu colchão Engarrafa na mão, orgulho no chão Hoje a saideira vai ser lá no seu colchão Engarrafa na mão, orgulho no chão Hoje a saideira vai ser lá no seu colchão Engarrafa na mão, orgulho no chão Hoje a saideira vai ser lá no seu colchão Hoje a saideira vai ser mais no seu colchão Kevin John, falando de amor Isso aí pessoal, Kevin John, falando de amor Foi um inscrito que pediu pra mim, mas eu não marquei o nome Porque já faz tempo que ele pediu ali Eu só achei hoje, só tive tempo hoje Pra você aí que pediu o Kevin John, estamos juntos Ele só tinha mandado um link, mas eu acho que não tinha o CD Então aí eu não achei, era alguma coisa assim Ou era outro cantor Mas estamos aí com o Kevin John, pessoal Nós estamos saindo aqui de Guarulhos, estamos indo aí Em sentido Osasco, mais pra frente ali Em Sorocaba E é o seguinte, se atingir em 15 dias 4 mil visualizações, vamos fazer uma carreta aí Do Kevin John Aí bacana, vamos fazer na live Lá tem um chat, aí é 60 minutos Hoje é uns 15 minutinhos aí O máximo, né? Então manda um abraço aí pro pessoal das nossas lives Todo dia às 19h30 e às 20h30 Pessoal do Brega, um abraço a todo mundo aí Canal Nostálgico, canal Fone de Souza, canal da Juan Ferreira Abraço pra Edson CDs, Edson Pachão A cantora Silvana Braga Que tá trazendo o povo gospel aqui pra nós Toda essa turma aí Bora lá pessoal, compartilhar Abraço ao som Cabin June Falando em amor Ai bebê Louco pra te amar Chego pro jantar E a mesa Pra um Ver você chorar Roupas no sofá Sem motivos Alguns Quando eu perguntei Aonde é que eu ia Desacreditei Foi tão fria Nem me ouvia Só dizia lá E que já não dava mais Como não Se é separação De onde é o trovão Que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí E me despedi Só porque eu achei que tava tudo bem Não me leve a mal Briga de casal Como as nossas todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você E mais ninguém Não tenho nada além De amor pra te dar Mas trouxe flores Se quiser ficar Quando eu perguntei Aonde é que eu ia Desacreditei Foi tão fria Nem me ouvia Só dizia lá E que já não dava mais Não, não, não Como não Se é separação De onde é o trovão Que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei que tava tudo bem Não me leve a mal Briga de casal Como as nossas todo mundo tem E é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você E mais ninguém Tenho nada além De amor pra te dar Mas trouxe flores Se quiser ficar Como não Se é separação De onde é o trovão Que anuncia quando a chuva vem Ontem eu saí Sem me despedir Só porque eu achei que tava tudo bem Não me leve a mal Briga de casal Como as nossas todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você E mais ninguém Não tenho nada além De amor pra te dar Mas trouxe flores Se quiser ficar Mas trouxe flores Se quiser ficar Mas trouxe flores Se quiser ficar Recordações não param De atormentar minha cabeça Com o que passou Nossa história Fica na minha memória Como um filme Que marcou E me faz questionar Se tudo que vivemos juntos Acabou Você foi embora E deixou uma saudade E deixou uma saudade Com ela A solidão Que me abavora Que maltrata E machuca O meu coração E sofre por não ter A felicidade Que está em suas mãos E quanto tempo mais Você vai demorar Pra decidir Sobre a nossa relação Ou não O teu silêncio traz O desespero E eu já não aguento Essa sua indecisão Eu preciso dar o tempo Pro meu coração Já chorei pra valer Só pensando em você É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar Que deixei de te amar Só que a minha vida Não tem graça Sem você Você foi embora E deixou uma saudade Com ela A solidão Que me apavora Que maltrata E machuca O meu coração Sofre por não ter A felicidade Que está em suas mãos E quanto tempo mais Você vai demorar Pra decidir Sobre a nossa relação Ou não O teu silêncio traz O desespero E eu já não aguento Essa sua indecisão Eu preciso dar o tempo Pro meu coração Já chorei pra valer Só pensando em você É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar Posso até disfarçar Que deixei de te amar Que te amar Só que a minha vida Não tem graça Sem você Já chorei pra valer Só pensando em você É inútil É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar Que deixei de te amar E te amar Só que a minha vida Não tem graça Sem você É show pessoal A Kevin Johnny A Kevin Johnny é muito bom Eu não conhecia É isso aí Tamo junto Vamos aguardar Se beirar As 4 mil visualizações 15 dias Vai ter carreta Lá na nossa live 19h30 Às 21h Aquele chat maravilhoso Pra você mandar Uns alôs Da sua terra Beleza Tamo junto Valeu Fui